Hoje, 31 de outubro, é Dia Mundial das Cidades e a Organização das Nações Unidas reforça a urgência das cidades assumirem seu papel no desenvolvimento sustentável. Com os desafios crescentes das mudanças climáticas, como as enchentes e calor extremo, ganha também força o debate sobre a importância do planejamento urbano. Em Campinas, a Fundação FEAC promove a primeira semana de desenvolvimento territorial para discutir essas adaptações essenciais com especialistas e gestores públicos. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com o gerente de desenvolvimento territorial da Fundação FEAC, o Rafael Moya. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Obrigado, uma boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Rafael, como é que você vê o papel das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas? Em que pontos esse planejamento urbano se torna mais urgente? Bom, nós estamos falando, quando a gente fala de cidades, nós estamos falando onde a maioria da população, não só do Brasil como do mundo, optou por morar. Mais de 60% da população brasileira hoje está nas áreas urbanas. Então, discutir isso, discutir de que maneira a gente pode pensar cidades mais saudáveis, mais justas e que deixem de contribuir com a degradação ambiental, para nós é central nesse processo. E a Fundação FEAC está promovendo a primeira semana de desenvolvimento territorial, como a gente anunciou aqui. Quais são as principais discussões que surgiram até agora? E como esse debate pode inspirar outras cidades brasileiras? Essa é a nossa ideia. A gente não quer que essa discussão fique restrita a Campinas. Campinas é uma grande metrópole. Nós estamos falando aí da região metropolitana de Campinas, mais de 4 milhões de pessoas, ou seja, uma população maior que muitos estados do Brasil. Então, os desafios colocados aqui são desafios muito parecidos com grandes metrópoles do Brasil e do mundo. Então, essa discussão de que maneira a gente pode ter um desenvolvimento da malha urbana de uma maneira mais sustentável, cidades mais resilientes. A gente viu o que aconteceu na Espanha, de que maneira a gente pode pensar cidades onde nós possamos reconhecer o caráter dramático das mudanças climáticas e termos cidades que possam ser um espaço seguro para a população. Porque as nossas cidades cresceram de uma maneira desigual, muito pautada por uma dinâmica sem um planejamento público. E aí você tem algumas discrepâncias, podemos dizer assim. Então, você tem lugares que têm mais estruturas e populações mais vulneráveis, que são as principais vítimas das mudanças climáticas. Então, o que a gente tem pensado é de que maneira as políticas públicas, o primeiro setor, o segundo setor, as empresas, e o terceiro setor, a sociedade civil organizada, a academia, as universidades, nós possamos unificar esse entendimento e pensar ações conjuntas para garantir cidades mais seguras para todo mundo. Agora, pensando no envolvimento da comunidade, o que pode ser feito para que o cidadão entenda e participe desse desenvolvimento territorial? Um dos elementos do desenvolvimento territorial, ele é o capital social. Quando a gente fala de desenvolvimento territorial, nós estamos falando de capital físico, pontes, estradas, casas, equipamentos de condução da chuva. A gente fala da questão do capital econômico, como é que a gente melhora a renda dessas comunidades. E a gente fala do capital social. Então, a gente precisa trabalhar muito esses aspectos do capital social para que a gente possa mostrar para as pessoas que elas são parte do problema, mas elas também são parte da solução. Então, como é que a gente pode ter comitês comunitários, como é que a gente pode ter redes de cooperação para que juntos a gente possa pensar políticas públicas que possam garantir uma segurança para as pessoas, um desenvolvimento de algumas comunidades que possam não sofrer com os impactos das mudanças climáticas. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde todos foram atingidos, mas, invariavelmente, os mais pobres são os mais atingidos, porque estão morando em áreas irregulares, em áreas de risco. Então, o que a gente precisa pensar? De que maneira a gente pode garantir que parte dessas pessoas possam ter infraestruturas urbanas que garantam a sua segurança e quem está em área de risco possa ter lugares dignos para morar? Então, esse é um dos aspectos. E pensando a perspectiva do desenvolvimento territorial, eu tenho que falar de emprego, de segurança, de cultura, de educação, todos os aspectos. E, nessa Semana de Desenvolvimento Territorial, nós trouxemos uma experiência muito rica, que é o que aconteceu em Medellín, na Colômbia, onde uma cidade parecida com as características de muitas metrópoles no Brasil pôde fazer uma verdadeira mudança social e que levou a melhorias da infraestrutura urbana. Tá certo, viu? Agradeço aqui sua participação no Mercado e Companhia. Excelente iniciativa, sucesso e até uma próxima. Obrigado, até mais.